Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Cachaça, picanha e fumaça Cachaça, picanha e fumaça Essa música eu dedico a todos os invejosos desse Brasil Simpatia pra combater invejoso Um litro de cachaça e um quilo de sal grosso Se alguém quiser cuidar da minha vida É só pagar minhas contas e bancar minhas bebidas Eu só tô preocupado com meu churrasco na brasa E o povo preocupado com meu nome no Serasa Aô, povinho, que conversa fiado Pode ficar tranquilo Que eu tô muito culpado Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Cachaça, picanha e fumaça Cachaça, picanha e fumaça Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Cachaça, picanha e fumaça Cachaça, picanha e fumaça Aô, esse é o CTF do André Gabriel Simpatia pra combater invejoso Um litro de cachaça e um quilo de sal grosso Se alguém quiser cuidar da minha vida É só pagar minhas contas e bancar minhas bebidas Eu só tô preocupado com meu churrasco na brasa E o povo preocupado com meu nome no Serasa Aô, povinho, que conversa fiado Pode ficar tranquilo Que eu tô muito culpado Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Cachaça, picanha e fumaça Cachaça, picanha e fumaça Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Cachaça, picanha e fumaça Cachaça, picanha e fumaça Consulta meu CTF, é o mais limpo da praça Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui A nova, 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 novinha da favela O ritmo é seca, seca aqui